Oi gente, tudo bem com vocês? Eu estou montando uma mesinha posta para achar o café da tarde. Eu ainda não sei o que é que vai sair dessa mesa, porém eu quero fazer diferente, mostrar para vocês o passo a passo. Eu ainda não sei exatamente tudo aquilo que eu irei usar, já dei uma olhada aqui no meu armário de louças, mas enfim. Eu queria muito usar esses pratos, que eu já mostrei para vocês, olha a delicadeza, gente, dessa louça, que é uma louça de marca. Já mostrei para vocês, eu comprei na feira, no mercado de usados, por 50 centavos a unidade. Estou usando também um jogo americano, muito lindo, fofo e delicado, que foi presente da minha amiga Josiane Miller, do canal Testa e Conta. Eu vou deixar o link do canal dela aqui, para quem não acompanha, dá uma passadinha por lá. Então, na verdade, os itens principais dessa mesa que eu queria usar, que eu ainda não havia usado, que são os joguinhos americanos e esses pratos. Esse joguinho americano, ele faz um composê com esse outro aqui, com esse detalhezinho cinza. Bom, então eu vou continuar aqui montando a mesa e compartilhando com vocês. Que lindo que já está ficando, gente, essa composição. Eu estou usando esse louceiro que eu tenho. Aqui no canal tem vida, vamos ver se eu deixo o link aqui. De uma mesa que eu fiz com essa louça. Essa louça foi presente. Eu tenho 12 xícaras dessa aqui. É uma louça parisiense. Linda, linda de viver. E eu tenho uma história de amor com esse louceiro. É, na verdade, uma história de Deus, melhor dizendo. E quem sabe um dia eu conto para vocês. Mas olha só que amor que está ficando com essa louça aqui. Eu coloquei essa taça que eu amo de paixão, que me acompanha no canal, conhece. Ela é toda trabalhada, gente. Toda branquinha, que fofa. Já coloquei aqui o bule, muito lindo. Olha só que graça. Infelizmente, a leiteirinha, quando eu ganhei, ela já veio com a alcinha quebrada. E eu também não tenho flores naturais para colocar na mesa. E eu coloquei como centro de mesa. É o bule, o açucareiro. Já acrescentei mais algumas coisas na mesa. Olha só, coloquei já o guardanapo de tecido. Com esse porta guardanapo rosa, que é essa flor linda, é da loja Casa. Coloquei também aqui esse canudo, porque sim, gente. Tem que ter um toque bem, digamos, lúdico na mesa. Olha só que graça. Esse canudo foi presente da Isa. Veio lá do Reino Unido. E estou usando guardanapos diferentes. Ou seja, dois tipos. O de poá e esse aqui de flores. Esse guardanapo é da loja Bialet. Olha só como ele é lindo. E eu achei que super combinou aqui nesta composição. Para dar esse toque hiper, ultra romântico, que vocês sabem que eu amo. Coloquei aqui essa latinha em formato de coração, toda trabalhada nas flores. E aqui pode ficar como alternativa para colocar o açúcar em cubinhos. Ali o açúcar normal e aqui aquele açúcar em cubinhos. Nesta mesa, ao invés de utilizar velas, eu preferi usar aqui esse abajur, que vocês já conhecem. E é claro que Charlotte também vai participar do chá ou do café da tarde. Dá um tchau, Charlotte, aí para as meninas. Elas gostam muito de você. Desse outro lado, eu coloquei essa caixa. Gente, ela é muito meiga, doce e delicada. Que eu deixo como sugestão para aquele bate-papo, antes ou depois, do chá ou do café da tarde. E como eu estou fazendo uma mesa bem-vinda, de barra retrô, bem feminina. Eu pensei de colocar aqui umas fotos antigas, que a gente sempre tem em casa, né? Fotos antigas para estar compartilhando com as amigas aqui. Dei mais um toque aqui em cima com esse vaso, gente, que também foi presente. Bem antigo. Coloquei essas rosinhas, que não são naturais, mas enfim, achei que ficou bem harmonioso aqui esse cantinho. Acrescentei também esses dois passarinhos, que também foram presentes. Olha só que gracinha. São diversos, né? O menor e o maior. E coloquei o outro aqui do outro lado, gente. Eu sempre gosto dessa harmonia do par. Desse lado, coloquei essa boleira, gente, de andar. Olha só que graça que ela é. Toda rosinha. E também foi presente. Olha só. Só que essa aqui foi presente de Valentina. E coloquei também aqui essas bombonietes com docinhos fakes, que é só para deixar aí como dica, né? Para vocês. Que vocês podem usar várias bombonietes com sequilhos, com biscoitinho, com o que vocês tiverem em casa. Coloquei aqui também esse pratinho para apoiar o chá cheio de chá, o descansador. Caso você não tenha, você improvisa um pires pequenininho, um pires de xícara de cafezinho, que também dá super certo. Como descansador, estou usando aqui para jarra, que pode ser para suco ou água, que é conjunto com as taças que eu já mostrei. E como descansador, estou usando um outro pires, que faz parte do mesmo conjuntinho das xícaras, mas poderiam ser diferentes. E assim ficou, gente, toda a nossa mesa muito fofa. Eu, pelo menos, achei. E eu vou terminando esse vídeo por aqui. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Se você está chegando no canal agora e não me conhece, meu nome é Giovanna. Eu moro na Itália. Te convido a se inscrever. E fica aí como dica, gente, para uma mesinha de chá da tarde ou café da tarde. E acho que darei o tema dessa mesa. Mesa de chá da tarde e primavera. Porque vocês no Brasil estão na primavera. E eu não poderia deixar de trazer uma diquinha de mesa posta com essa estação que eu amo, que é linda de viver, que é a primavera. E se você está chegando no canal agora e não me conhece, meu nome é Giovanna e eu moro na Itália. Te convido a se inscrever. E se gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like. Porque isso é muito, muito importante para a divulgação do canal. E é claro que Charlotte Hiper Ultra agradece. E aí Tchau, tchau. Tchau, grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.